Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e adeus nome de invocador. Galera, é o seguinte, a Riot vai mudar um sistema que tem no League of Legends que é o nome de invocador. Quem tá acostumado a trocar seu nome de invocador aí constantemente com uma frequência bem grande, não vai dar mais pra fazer isso. E outra, antes você conseguia trocar o seu nome de invocador comprando ali a parte de mudar o nome de invocador no cliente do League of Legends por essência azul. Agora, não vai ser mais assim. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no artigo primeiro pra entender melhor o que que tá acontecendo. Trocando o nome de invocadores por Riot IDs. Basicamente, galera, o Riot IDs já é utilizado na maioria dos jogos da Riot, ou seja, o Wild Rift, Valorant e o Legends of Uniterra utilizam o Riot ID. E os únicos dois jogos que utilizam aí nome de invocador são o TFT e o League of Legends de PC. E o TFT só utiliza o nome de invocador porque tá ali no cliente do LoL PC. Na verdade, eu não tenho nem tanta certeza a respeito do TFT, se realmente o TFT utiliza ali a parte de nome de invocador, mas acho que até mesmo os jogadores de TFT utilizam o Riot ID. O único jogo que é 100% que os jogadores conseguem ainda utilizar aqui esses nomes de invocadores é o LoL PC mesmo. Yuka, isso vai afetar o que nos outros jogos? Nada, tá? Basicamente nada. Você, que meu público, jogador de Wild Rift, isso aqui não te afeta em nada. Isso aqui literalmente vai afetar só a galera do LoL PC mesmo. E basicamente, a Riot até contou uma historinha do porquê está retirando aí esse sistema que chama nome de invocador do LoL PC mesmo. Basicamente, o nome invocador remete a um passado muito antigo do LoL, onde originalmente existiam duas facções. Essas facções, elas eram rivais, então elas lutavam entre si e quem lutava por essa facção eram os campeões. Então, cada facção invocava ali o seu campeão e essa galera que invocava os campeões eram chamados de invocadores. Então, conforme o tempo foi passando, essa história de invocador estava ali minando um pouco a parte de criar novos campeões e trazer eles para o Rift. E foi a partir de 2014 que o foco principal para Riot não era mais essa historinha aí das facções brigando e invocando campeões. O foco central seria os campeões mesmo. E daí, esses poderosos invocadores não existem mais. Então, o que a gente ainda tem dentro do League of Legends, remetendo aí a invocadores, são alguns campeões bem velhos, os campeões com mais de 13 anos. Alguns a gente ainda encontra eles falando assim, ah, você precisa saber jogar comigo o invocador, alguma coisa assim. A LeBlanc mesmo é um bom exemplo disso. As falas da LeBlanc são falas muito ultrapassadas. E com isso, a palavra invocador ficou obsoleta e a Riot foi retirando ela ao longo do tempo. Então, ainda há resquícios desse passado muito antigo do LoL, mas a Riot está fazendo aí um trabalho de tirar tudo isso. E querendo ou não, o nome de invocador era um desses resquícios. Então assim, gente, para quem é do Wild Rift, para quem é do Valorant, para quem é do Legends of Uniterra e do TFT, isso aqui, para a gente, tanto faz como tanto fez. Isso aqui realmente vai afetar mais o público do LoL PC mesmo, como eu já disse. E eu estou vendo a galera falar assim, ah, a gente vai perder o nosso nome de invocador, a gente vai perder todos os nossos nicks. Não é bem assim, galera. Se por um acaso você é jogador de LoL PC e você nunca entrou no site aqui no accountriot.com e não fez a mudança aqui na parte do seu ID, o seu nome de invocador é o seu ID, você não vai perder isso. Então, calma, tá calma. Eu sei que tem uma galera aí que não está entendendo muito como é que vai funcionar isso aqui, coisa e tal. Mas se você entrar agora no account.riotgames.com, você vai ver que aqui, onde está o seu Riot ID, onde está escrito Riot ID, vai estar o seu nome de invocador atual. E daí, aqui vai ter uma tag e essa tag provavelmente vai estar tag BR1. Então, o seu nome de invocador você não perdeu. Ah, Yuka, vai poder ter, tipo, duas pessoas com o nome Yuka. Parece que isso vai poder acontecer, mas existe a tag. E é a tag que vai diferenciar aí a galera. Então, pode ser que ocorra de ter duas pessoas com o mesmo nick, mas as tags dessas pessoas serão diferentes. É pra ser assim, tá galera? Eu também não entendo 100% do sistema do Riot ID. Tá, Yuka, eu não sei como é que entra nesse negócio pra ver. O que eu faço? Primeiro, você entra aqui no site do League of Legends, faz seu login e daí você vem aqui em configurações. Entrando em configurações, vocês já estão na página que vocês precisam estar para verificar qual é o seu Riot ID atual. E, assim, se você quiser mudar, você pode mudar. Só que, assim, você pode mudar uma vez. Aí, depois, por enquanto, antes do dia 20 de novembro, vamos lá, vamos botar a data aqui pra mudança. A data da mudança é dia 20 de novembro. Então, antes do dia 20 de novembro, você consegue mudar isso aqui pelo menos uma vez. No dia 20 de novembro, a Riot vai dar uma janela onde você vai poder fazer essa troca de novo, se você quiser. Então, aí você já tem duas chances de mudar o seu ID. E como que eu mudo o meu ID? É muito difícil? Não, você só vem aqui e muda, sei lá, tipo, ó. E o Caffeine. Mudei meu ID, tranquilamente. Aí eu quero mudar a minha tag. Beleza, vou mudar a minha tag. Vou botar um monte de H aqui. Pronto. A tag, ela tem limite de cinco caracteres. Então, escolha os seus cinco caracteres. E é isso. Clicando em salvar alterações, você salva o seu novo Riot ID barra seu nome de invocador. E é isso. É só isso, tá? Literalmente só isso. A única questão é que com o sistema que tem lá no cliente do LoL, você conseguir trocar o seu nick de conta um pouco mais rápido, né? Você trocar o seu nome de invocador várias vezes. Agora não. Agora não vai ser assim. No dia 20 de novembro, que é quando vai ser validado esse novo sistema de retirar o nome de invocador para deixar o Riot ID, vai ter o seguinte. Eu só vou poder mudar o meu Riot ID depois de 365 dias. Sim, depois de um ano eu consigo mudar o meu ID. Antes disso, eu consigo? Consegue. Tá, consegue. Ah, Yuka, mas antes a Riot disponibilizava a troca de ID uma vez a cada 30 dias. Disponibilizava. Só que a Riot diz que não é algo mais que eles podem fazer, que do ponto de vista técnico e comercial não é viável. Então a Riot só disponibiliza a troca de forma gratuita a partir de 365 dias. Então é uma vez por ano você consegue trocar o seu ID. Ah, mas eu quero trocar o meu ID de qualquer forma antes de um ano. Como é que eu faço? Paga um valor, vai ser uma taxa. Vai ter uma taxa que a gente vai poder pagar para poder trocar o nosso ID. Essa taxa aqui vai funcionar dentro desse site aqui. Então no mesmo lugar que a gente troca o ID vai ser o lugar onde a gente vai comprar ali a troca de nome. E o valor aproximado vai ser de 40 reais. Ah, Yuka, por que aproximado? Por que mais ou menos 40 reais? Porque essa troca de ID vai funcionar através das moedas do jogo, não com o valor monetário que a gente tem aqui no Brasil, que é o real. Então, para fazer a troca desse ID, você vai ter que utilizar. Inicialmente, apenas duas moedas estão disponíveis, que é o Riot Points e a moeda do Legends of Uniterra. Se pessoas do Valorant, do Wild Rift e do TFT quiserem trocar o seu Riot ID, vão ter que correr atrás de pegar alguma dessas duas moedas, ou do Legends of Uniterra ou do Riot Points do League of Legends. Porque a Riot está implementando esse sistema, o que? Não disponibilizando uma abertura aí para você utilizar Valorant Points, Wild Cores e também moedas TFT. Para você ter uma noção de quanto vai valer isso aí em Riot Points, eu acredito que pelo aproximadamente 40 reais, vai ser o valor de uma skin lendária. Então, ali o valor de uma skin lendária por volta de 1.820 de RP deve ser o custo para você trocar o seu ID. E, gente, basicamente é isso, tá? Isso aqui não vai afetar em nada praticamente a vida dos jogadores que estão fora do League of Legends. Porque a galera, que nem, tipo, a galera do Wild Rift já usa o sistema de Riot ID. Então, tipo, tudo que a gente vai fazer é o ID. Literalmente, adicionar pessoas, entrar numa guilda, geralmente tags estão ligadas a guildas. Então, aqui no Wild Rift as tags geralmente estão ligadas às guildas. Inclusive, essa tag aqui que eu tenho, que é Fini, é a tag da minha guilda. Então, é isso. Você tá ali no Wild Rift, ainda tem vagas na minha guilda, se você quiser entrar é só procurar aí, a guilda Fini. E também tem gente que coloca a tag da guilda no nome. Eu não coloco, eu deixei só Yuka mesmo. Provavelmente terão outras Yukas aí, em algum lugar. Mas a Yuka, hashtag Fini, sou só eu. Tá, gente? É isso. Então, gente, é isso. Não sei se vocês gostaram do vídeo, tá? Mas, se por um acaso vocês gostaram, deixa o like, compartilha com o Domingo, se inscreve no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link para elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima. E tchau. E tchau.